Saúde em Parra Rica Que batiza e fica dentro do meu coração A felicidade importa e a saudade conforta Na verdade ou a paixão Saudade eu tenho de alguém Uma saudade bem De uma distância sem ti Será que ela também Na falta de um ou outro alguém Sente saudade Eu vivo sempre em céu Meus olhos estão chorando Não tenho felicidade Estou morrendo aos poucos O que me deixa mais bom É a maldita saudade Aí Aí